Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. O vídeo de hoje vai ser muito legal. Vai ser uma tiara temática. Vai ser para o Halloween, agora no final de outubro, para o Dia das Bruxas. Então, vamos ao passo a passo? Bom, começando. Eu vou disponibilizar os moldes desse chapéu na descrição do vídeo, tá bom? Você vai lá, imprime, recorta e vai fazer o procedimento que eu estou fazendo aí no vídeo. Vai riscar no EVA e vai recortar. Isso são quatro peças. Bom, vamos começar com um pedaço de feltro para encapar a tiara. Eu já ensinei para vocês no outro vídeo como fazer. Eu vou deixar o card aqui em cima, tá bom? E assistem lá para você ver como é que eu encapo as tiaras. Bom, feito isso, você vai encapar o seu arquinho. Pode ser com feltro, com tecido, o que você tiver em casa. Eu, como eu tinha feltro preto, eu utilizei ele. Vai fazer o acabamento, como eu estou fazendo no vídeo. Lá na outra aula tem como você fazer, é bem simples. Bom, vamos pegar aquela parte de cima do chapéu. Vamos começar da pontinha. Você pode usar cola quente ou cola instantânea. Só que a cola instantânea você vai colando os dedos no decorrer do processo. Mas depois é só você lavar com uma água quente que sai. Pronto. Você fechou o chapéuzinho. Agora vamos colocar a parte de dentro, aquela tirinha, para dar um reforço maior, tá? Só que assim, eu errei o procedimento, na verdade. Vou confessar para você. Você teria que ter feito isso com ele aberto. Mas dá para fazer. Agora você vai pegar a parte roxa, com glitter também, que é EVA. E vai passar, e vai colar embaixo, como eu estou fazendo no vídeo. Bem simples, tá? Vai passando cola, vai grudando. E pronto. Aí você tira o excesso. Bom, esse procedimento é para a gente dar uma amassada no chapéuzinho. Você vai aquecer com o seu secador e fazer como eu estou fazendo aí, ó. Uma ligeira amassadinha. Pronto. Agora você cola, passa a colinha embaixo e cola na base do chapéu. Pronto. Já está lindo e maravilhoso. Agora eu dei aqui uns exemplos de acabamento. Então, vai no que você tiver em casa, o que você tiver na mão, tá? Eu dei algumas sugestões, mas enfim, você utiliza o que você tem. Para fazer a florzinha, eu estou usando renda roxa. Eu também já ensinei esse passo em outro vídeo meu. Vou deixar o cards dele aqui também. Você vai fazer uma florzinha de renda. Vai fazer o acabamento com o que você quiser. Eu coloquei outra florzinha roxa. Ficou bem legal. Pronto. Agora você cola. E agora vamos colar na tiara, no arquinho. Você usa cola quente ou cola instantânea. Está pronto o seu chapéu. Não ficou maravilhoso? Eu adorei. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.